Música Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Cid, de novo, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia, todas as manhãs aqui na Rede TV, a partir das 10h para 15h, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu e o João, a gente se entende muito bem, certo? É isso aí, Edu, bom dia, bom dia Fabi, bom dia Edu, bom dia Rê, bom dia a todos. Olha, tem picanha aqui de tudo quanto é jeito, a gente já fez vários tipos, né Renato? Vários, a gente gosta de picanha mesmo. O brasileiro gosta de picanha, então tem picanha recheada, picanha invertida, o gaúcho, a primeira vez que eu vi ele fazendo essa picanha faz, sei lá, quase 25, 26 anos, essa picanha recheada, ó, bonita ela, hein Renato? Bonita, bastante provolone saindo, nossa senhora, deu vontade, hein? E depois tem vários cortes que a Fabi vai perguntando, a gente vai fazendo aqui de acordo com os pedidos. Sim. Uma coisa interessante que a gente pode ir fazendo logo de cara, pra aproveitar que você já parou na frente da chapa. A chapa tá aqui. A chapa tá quente. Estamos na chapa. É começar a dourar uma picanha inteira. Vamos lá. Dourar com a gordura, enfim. E um truque inicial que a gente dá é não colocar gordura na chapa. Ou, enfim, se você vai fazer na panela de ferro, é pras pessoas que querem fazer churrasco e, enfim, não tem churrasqueira. Na chapa, assim, direto, ó. Colocamos aqui uma quantidade boa de sal, fino. É do Guedes Cidney Oliveira. Um abraço pro nosso querido Cidney, ó. Colocamos aqui. O Cidney que gosta de um churrasco também. Renato, vamos fazer com qual essa? Vamos fazer com essa? Com essa. Com essa daqui? Vamos colocar ali inteira? Vamos lá. Então, aqui, a parte da gordura, sempre a gente mantém essa parte da gordura. Não tire. Se você quer comer sem gordura, você tira depois. Se você tirar antes, vai estragar, vai ficar ruim. Não vai ficar boa. E aqui, a parte dela bonita, ó. Colocamos aqui direto, então, ó. Numa chapa. Essa forma lembra até a história do churrasco, né, Rê? Lembra sim. Essa daí, você lembra como é que a gente fez a primeira vez? A picanha expressa, vai? Sim. Desse jeito, ela mantém o suco dela. Exato. E depois a gente vem cortando ela fininha. Muito bom. E rende bastante também, né? Rende bastante. Enquanto tá essa aqui, a gente pode fazer a invertida. Sabi, logo de cara, se tiver algum pedido, fica à vontade pra fazer agora, antes que eu corte todas e daí não tem. Tem pedidos delivery aqui, mas já tem perguntas, olha aqui, ó. O Márcio pergunta o seguinte, qual que é a diferença do que é picanha e aquela que é chamada de picanha nobre? Ah, tá, perfeito, ó. Vamos cortar uma até pra mostrar, Rê? O que você acha, ó? Essa daqui é invertida, tá? É, vamos cortar uma aqui, ó. E aí, vai uma outra questão. Se você vai fazer a picanha e vai cortar em pedaços, você pode cortar os pedaços e vai sobrar a picanha nobre. As churrascarias, o que fazem, ó? Eu vou fazer uma, vou fazer uma assim, ó, e depois eu corto, só pra explicar uma coisa pra vocês entenderem, ó. Pego aqui, dou dois cortes assim. Aqui é a picanha bolinha, ó, que nas churrascarias você encontra, ó. Então, o que que é? A parte da gordura por fora. Passam no espeto, né? É, daí espeta aqui, ó, espeta aqui e faz assim. Sim, você quer espetar isso daí também, Edu? É, pra gente não perder, vamos fazer um espeto como se fosse a picanha. Não é, não, ó. Aí o gaúcho vai, espeta aqui assim, ó. Então, você vem aqui, ó, espeta de um lado, cuidado com o dedo do outro, ó. Vem aqui e faz do outro, ó. Como ela é grande, eu vou fazer com dois, tá, Rê? Fazer com dois espetos aqui, ó. Isso sim é fazer churrasco em casa, hein, Edu? Oi? Isso daí sim é fazer churrasco em casa. É, já que a Fabi perguntou. Não é essa que você perguntou. Essa não é a nobre ainda. Essa não. É o primeiro, o primeiro, primeira dica. Já que eu ia cortar a picanha, eu não ia só explicar da pontinha dela. Então, aqui a gente explica dessa parte. Aí o que a gente pode fazer? Salgar ela aqui, ó. Tem sal grosso ali perto, Edu, e tem o seu sal também. Ó, podemos colocar aqui, ó, um sal grosso. Ah, aqui tem um truque legal. Se você muitas vezes compra o sal, ó, vocês que gostam de fazer churrasco, meninos, olha que interessante. Você compra o sal e ele é muito grosso, o que você pode fazer? Dá uma batida num batedorzinho, ou com um matelinho de carne, enfim, ou triturar ele um pouquinho mais, pra não deixar ele muito grosso. Se ficar algum pedacinho, não quebre o dente, enfim, fica um pedaço grande. Aí o que eu faço? Coloco aqui, ó, como se estivesse semeando uma carne. Não precisa ficar batendo, um pouquinho só basta. Aqui do outro lado também, só na hora de fazer, ó, um pouquinho de sal. E podemos colocar também um pouquinho de sal na gordura, ó. Pega essa gordura aqui, ó, e coloca o sal aqui também. Ele vai penetrar também da mesma forma, ó. Então esse daqui, ó, é um exemplo que seria na churrasqueira, mas aqui a gente tá fazendo como se fosse caseiro, pra quem não tem também, né? Ficou bem legal. Tá tudo bem, Renato? Tá tudo bem, eu tava parando aqui pra mostrar que tá no tempo de virar. Vamos virar. Já soltou bastante gordura e já tornou. Ah, volta ali um pouquinho antes de virar, volta ali. Aí, deu pra virar? Aí, ó, começou a subir um líquido aqui. Ali, vê se você consegue pegar aqui, ó. O líquido tá vindo pra cá. Nesse ponto é o tempo pra virar. Pera, segura um pouquinho pra pôr o sal aqui de novo. Vamos lá. Porque essa daí a gente só pôs na chapa. Vira ela de volta com a gordura. Desculpa, Renato. Volta do outro lado com a gordura pra baixo, aí. Pronto. Porque essa daí a gente só colocou a gordura na chapa, certo? Exato. Aí eu tenho que recalibrar o sal aqui, é do Get Seed, de Oliveira, ó. Mais uma propaganda. O Seed vai ficar feliz quando a gente fala dele, ó. Aí vai. Aí virou. Agora posso virar. Virou? Beleza. Pronto. Olha, me lembre, um dos produtos que tá fazendo grande sucesso é o óleo de coco. Vamos fazer mais receitas com óleo de coco. Aliás, separa o óleo de coco pra gente fazer aqui a farofa com óleo de coco junto com a manteiga. Vai ficar muito boa. Bom, fizemos o primeiro corte. Aí, então tem a opção de fazer ela bolinha, como se fosse da churrascaria, mesmo em casa. E se você quiser, da mesma forma, colocar a gordura voltada pra baixo aqui, ó. Primeiro, pra soltar um pouco de gordura ali, pode fazer. E dá até pra servir igual churrascaria, né, Edu? Cortar as fatias finas e voltar pra chapa. Vamos fazer assim. Vamos fazer churrasco em casa mesmo. Vamos fazer assim. Aí, Fabi, se você em casa quiser fazer... A gente cortou o primeiro, mostrou a bolinha. Aí, você pode cortar aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que na sua casa, cada um gosta de um jeito. Um gosta da picanha, já que você já cortou. Vamos dizer assim, um gosta bem passado. Aí, eu vou cortar ela aqui, ó, com um dedinho assim, ó. Mais ou menos um centímetro, tá? Aproveitando que você tá cortando... É. Mas não é melhor selar ela antes, então, antes de cortar ou não? Tem as duas formas, Fabi. Não tem a certa e a errada. Tá. Como a gente sela ela inteira, a gente sela ela inteira e vem cortando as fatias fininhas. Assim, a gente mantém o suco dela. Se a gente vai fazer uma parte ali e colocar no forno, coloque inteira lá. Se você vai cortar desse jeito que a gente tá fazendo, com um centímetro, um centímetro e meio, é melhor cortar antes, porque daí você vai conseguir manter o suco dela aqui, mesmo cortado, mais do que se você cortar lá e ele for vazando. Certo, Rê? É isso aí. Você acha que daquele jeito também, se você pegar aquela lá e cortar, vai perder mais líquido? Vai. Certo? Isso. E a picanha, o gostoso é deixar suco lenta, né? Exato. Renato, vamos dar uma explicação aqui, ó. Chega aqui do meu lado. Vem cá, que eu gosto das suas explicações também. É o seguinte, ó. Vamos lá. Eu cortei essa daqui com um centímetro. Aí, vamos supor que na sua casa alguém gosta... Essa aqui é pra quem gosta bem passado. Daí, a quem gosta ao ponto, com um centímetro e meio, mais ou menos, aqui, ó. Vem aqui, ó. Pra fazer todas ao mesmo tempo, ó. Exato. Fica melhor assim. É, eu ia falar isso. É a dica pra você conseguir sair... Pergunta pra todos em casa o ponto de cada um. Dependendo do ponto de cada um, você corta. Igual o Edu tá explicando. E vão sair todos os biques. Aí você tem uma saída de picanha harmônica. Exato. Vão comer todos ao mesmo tempo. É a mesma história de restaurante, né? Exato. Você que tem uma grande experiência com restaurante, com tudo isso. Você tá na mesa. Um pede ao ponto. Aí, o padre arrumou ali pra fazer propaganda do sal. Ó, Eduzinho bonitinho ali, ó. Aí, é o seguinte, ó. Então, vamos colocar os três aqui do lado do outro, ó. Ó, esse daqui é o bem passado, esse daqui do meio ao ponto e esse daqui mal passado. Vocês vão entender o porquê. Quer fazer na frigideira, ex, ou quer fazer aí mesmo? Pode ser aqui. Eu vou aquecendo a outra também. Essa daqui, ó. Aquela picanha ali. Pra quem quiser fazer no forno, podemos colocar ela agora já direto no forno. Pode. Vamos? Vamos. Vamos que o forno tá no ponto também. Lembrando que a gente tem que selar toda a parte. Inclusive a de cima. Inclusive a de cima. Segura aqui. Eu pego a forma pra você aqui, Rê. E daí a gente vai fazer o seguinte. Então, ó. Pra quem quer fazer a picanha no forno e quer que ela fique gostosa, você vai ver no decorrer do programa que ela vai estar boa. Sela antes pra ela manter o suco dela. Ela vai ficar crocante por fora. Isso. E daí, essa daqui vai pro forno. Isso. Se você controla bem o seu forno, você pode colocar direto na forma. Se seu forno é um pouco desregulado, você pode colocar umas fatias de cebola embaixo pra não queimar. E papel alumínio não precisa? Pra cobrir? Fabi, você pode fazer se você quiser. Essa dica do Renato é boa. Você quer uma cebolinha aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Podemos fazer... Vamos fazer com a cebola? Quer que eu corte? Pode cortar. Beleza. Podemos cortar, fazer a cebola pra proteger. Tá. A gente já selou ela. A gente tá deixando a gordura aqui pro lado de cima. A gente vai colocar a cebola embaixo pra proteger, porque no calor da forma pode queimar. Quem quiser, pode fazer ou não. E pode cobrir com alumínio, porque senão ela já tá dourada. Então, você não precisa... Aquela fase de dourar e tal, enfim. Depois você não precisa. Então, desse jeito já fica bom. Aí, é o seguinte, ó. É sempre gostoso fazer desse jeito. Você faz na sua casa, com tranquilidade. Vou colocar a cebolinha aqui. Daqui que eu levanto pra você, você põe a cebola. Daí, pode cortar a fatia mais grossa, senão vai queimar a cebola. E não vai adiantar muita coisa. E no fundo fica bom ali, ó. Então, no fundo ali, ó. Fica bem gostoso pra pôr na farofa também. Pode colocar aqui assim, ó. E daí você vem. E coloca aqui o alumínio por cima. O forno tá ligado já, Rê? Tá ligado a 200 graus. 200 graus. Aí, você pode fazer assim na sua casa. Então, deixamos ali, mais ou menos, 5 minutos. Não mais que isso. É... Talvez 10, vai. 5 de um lado, 5 do outro. A picanha inteira, ó. Aí, você vem fechando bem aqui. Não precisa colocar mais nada. Não precisa colocar vinho. Não precisa colocar nada. Quem quiser colocar, pode também. A outra segunda nossa... Nossa, eu tô gostando disso aqui, Edu. Hã? Tá legal mexer nesse daqui. Por quê? Ah, tá parecendo realmente de churrascaria. Então, vamos fazer o seguinte... Facinho de manipular com o espeto. É. Tá legal. Vamos dar o truque do espeto também? Pra quem quiser umedecer o espeto, deixar na água antes, pode deixar. Nesse caso aqui, ele é alto, não vai grudar. Nem precisou, é. Mas aproveitando, Rê... Quando for fazer um espetinho, né? Rê, aí, esse daqui, nós vamos precisar um pouquinho de azeite ali na chapa. É... Aí, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos colocar ali... Quer colocar do lado de cá ou de lá de lá? Tá. Quando você fizer, eu já... Aqui, ó. Limpada pra cá. Limpada aqui. Um pouquinho de azeite aqui. E daí, o seguinte, ó. Aqui, a primeira a gente fez com sal grosso. Os pedaços menores, você em casa, pode fazer com sal fino. Então, aqui, pra você entender. Vamos supor que na sua casa, um quer bem passado, um mal passado e um mal ponto. Ou no restaurante, se você tem restaurante. Você vai cortar as três carnes de forma diferente. E assim, elas vão ficar melhor. Porque você vai servir no mesmo tempo, a carne vai ficar gostosa e não vai ficar esturricando. Porque é o seguinte, Fabi, você de casa. Se você pegar uma carne como essa daqui, cortada mais alta, e quiser ela ao ponto, você vai deixar ela há muito tempo lá. Ela vai ficar dura. Então, a gente vai colocar junto aqui pra vocês entenderem, ó. Então, aqui, a primeira é bem passada. A segunda, ao ponto. E a terceira, mal passada. Muito bem. Enquanto isso, a primeira pergunta da Fabi foi... Do Márcio, né? Do Márcio, Márcio. Demorou, né, Márcio? Mas aqui chegou. Eu tava aqui perguntando, e a picanha nobre? É. E a picanha nobre? Aí, é o seguinte, você vê na churrascaria, tem uns que cortam menor do que isso ainda. A picanha nobre é a pontinha da picanha, ó. É só isso? É só isso. Ah, não. A pontinha, é verdade. A picanha é nobre. Eu tenho uma teoria, que daí o pessoal vai ficar bravo comigo, que é o seguinte, vai, sobra. Aquele pedacinho lá virou o nobre, mas é a pontinha. É gostosa. É gostosa. É mais macia, realmente. É macia. Tem mais gordura, é muito boa. É bem boa. Uma vez, eu tava, vou contar pra vocês, eu tava no Uruguai, num congresso, e daí o que aconteceu? Eles vieram com a picanha nobre. Mas foi um pedacinho tão pequenininho, mas tão pequenininho, eu falei, esse daqui é muito nobre. Porque assim, era nada, era um dedo aqui. Era um pedacinho pra mim era um pedacinho pra fazer estrogonofe, pra falar a verdade. Aí falou que era nobre, eu falei, ah, tudo bem, então vamos fazer a picanha nobre também, ó, a gente pode fazer elas desse jeitinho aqui, ó, inteira, sem problema algum. Aqui foi. E a gente aproveitou assim, praticamente toda ela, eu vou cortar aquele pedaço também pra não ficar sobrando nada. Aí é o seguinte, na sua casa, você sempre vai dar uma batidinha aqui, ó, pra tirar o sal. É, eu tava lembrando disso, que meu pai sempre me fala isso, quando você mexe com sal grosso, faz na churrasqueira ou na chapa, dá uma batidinha. Dá uma batidinha. Tira o excesso. Aí vamos tentar fazer aqui, ó, lógico que não tem a firmeza do espeto aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui, Fabi, isso aqui. Eu tô curioso também. Nossa, eu tô curioso pra experimentar isso aqui, ó, cortei bem fininho, ó. Isso aqui é o primeiro corte, ó. Meu Deus do céu, olha isso aqui como tá. Meu Deus do céu. Dá vontade, não dá não, Fabi? Meu Deus. Ah, tô aqui com água na boca, aqui os coitados telespectadores que ficam em casa, só passando vontade. Não, mas a gente não tá tentando excluir pra eles, ó. Não, não, eles tão falando assim se não tem um delivery pra você entregar em casa, porque num dia como hoje, né, choveu. Eu vou falar, é um negócio que quem parte, reparte, fica com a pior parte, ou é burro ou não entenda a arte, então esse pedaço aqui... Ó, vocês me desculpem, mas eu não aguentei. Como é que essa história, quem parte, reparte... Ah, pega, pega. Olha, ele reparte, tá vendo? Pode provar? Fabi, o próximo é teu. Tá bom. Eu gosto mais bem passada, não tem problema. Nossa senhora. Aí você pode ficar um... Ficou muito salgado, não? Não. Ficou muito bom. Fabi, tem um pedacinho aqui, vem cá. Tá bom, vou comer. Aproveita e tira a dúvida da Carol de Jacareí. Ela pergunta o seguinte, se é verdade que picanha não pode ter mais que um quilo, que daí ela tá comprando parte de carne que não é picanha. Carol, Jacareí. Carol, é o seguinte, ó. Vou experimentar. Como a gente, ó. Não sei se eu vou dar uma explicação. Ó, eu, Renato, ó. Eu tenho mais gordura que o Renato. Eu sou maior que o Renato. Vamos fazer que a gente, assim, matem cada... Virem pedaço de carne. Cada tipo de raça, ou cruzamentos que fazem no mundo inteiro, você vai viajando e você vai vendo. É lógico que você tem um boi com X toneladas e um outro com a metade do tamanho de uma outra raça, vai ser diferente do tamanho da picanha. Então, tem a ver com o tamanho da raça. Eu sempre lembro de grandes professores que falavam assim, ó, o que eu trabalho tem um quilo, um quilo e duzentos, enfim. Mas se isso, desconfie. É, desconfie. Porém, em alguns lugares do mundo, ou aqui mesmo no Brasil, você encontra picanhas maiores dependendo do tipo de gato que você faz. É a mesma coisa que, enfim, com outros... O tamanho da carne. Você tem fraldinha de diversos tipos de tamanho também, da mesma forma. Então, você percebe isso pelo tamanho dela na estrutura. Então, você vê a estrutura da carne. Por exemplo, no Uruguai tem algumas picanhas que são bem maiores, mais estruturadas do lado, inclusive. Então, daí é um geral, vamos assim dizer. Perfeito. Então, tem uma aula de picanha hoje. Está incrível, viu? Aí, vamos seguir. Se o Denis está gostando, o Denis vai fazer em casa, ele falou. Ele vai fazer em casa, no final de semana. Olha só, agora, vamos fazer... Rê, você chama aí para a gente não errar, perder o tempo, tá? É, daqui a pouco já está começando a subir o sangue e a gente começa a virar todas de uma vez. É, e vira uma vez só. Isso. Outro truque, vira de uma vez só. Fui ali para pegar o papel e esqueci. Nossa, daqui ficou legal. É o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Fizemos isso daqui do lado. Propaganda do Renato. Opa, muito obrigado. Propaganda do Renato Pires. Olha o meu Instagram aí, galera, quem quiser entrar. Arroba chefe Renato Pires. Você pode entrar lá, eu recomendo. Menino, é bom, viu? Edu Guedes Oficial também é muito legal, viu? Eu entro sempre. Muito bem, muito bom. É isso aí, ó. Arroba Edu Guedes Oficial. É a parceria. Aliás, aproveitando isso, ó. Vamos pôr o da Fabi também. Arroba Edu Guedes Oficial e vamos pôr o da Fabi também. Arroba Fabi Repórter, ó. O da Fabi é espetacular para você, quer fazer curso para... Ela vai dar para mim também um curso. Agora eu preciso melhorar algumas coisas. Não precisa, não. Ela falou, vamos fazer um curso para você. É, eu falei, eu aceito. Lógico que eu aceito. Ó. Você em casa está vendo essa picanha maravilhosa. Aqui a gente está imitando as rascarias vezes a picanha bolinha. É isso aí. Aqui, para quem gosta bem passado, ao ponto e mal passado. Renato, vai ficar bom. A gente gosta de uma chapa, hein? A gente gosta de uma chapa, hein? Fabi, lá do lado, ó. Os meninos aqui, o Alê aqui. Fabi, gostou do pedacinho, Fabi? Estava incrível. Ó, se você aí na sua casa quer também, manda uma mensagem para a gente. Tem alguma dúvida, a gente vai tirar com o maior carinho. Se a gente souber, né, Renato? Exatamente. Se a gente não souber, a gente... A gente pesquisa e depois responde. Fala com nossos queridos câmeros aqui, que todos eles adoram fazer um churrasquinho, né? Um beijo para vocês. Ó, agora você... Vai lá, Fabi, pode tirar mais uma dúvida? Agora você publica. É, agora publica. Todo mundo tirando sarro de mim, no outro dia eu não publiquei. Maria, quando você acabar com o colégio, você vai me ajudar mais a fazer essas coisas? E daí você vai ver que ninguém mais vai tirar sarro do papai. Picanha. Aproveitando que a... Desculpa, gente, que está aqui na chapa. O sangue já está levantando dos três bifes. Vira. Então já está na hora de virar. Vira. Aqui, ó, que bonito que já está. Então aqui, ó, você não vai errar, ó. Ó, que beleza. Três poucos. Meu Deus do céu. Agora, nós vamos fazer o seguinte. É cada coisa que a gente vê, né? Eu fui postar o meu aqui, daí está o Vitor, nosso ex-estagiário, que está nos Estados Unidos, ele agora, certo? Em cima de um trator. Olha só que beleza, ó. Você que está pensando em fazer estágio, ó que legal. O Vitor está em cima de um trator lá. Ixi, foi agora. Agora entrou, Fabi. Entrou o nosso. Agora entrou? Então agora vamos começar as mensagens. Vamos lá. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, olha só, vem do Distrito Federal, da Cristiane. É. Ela pergunta o seguinte, picanha dá para ser feita na panela de pressão? Dá, nós já fizemos. Né, Renato? Já sim. Já fizemos, é gostosa, mas, enfim, hoje a gente não está fazendo. Hoje a gente não vai fazer. A gente está trabalhando com a carne mais suculenta, né? A pressão destrói um pouco a fibra da carne e tira um pouco do suco. É que geralmente... Ela fica boa? Fica. Só que fica diferente. Mas picanha não teria necessidade da panela de pressão, porque normalmente a gente faz uma carne na panela de pressão para deixar ela mais macia, porque ela já é macia. É, mas quem gosta e quer fazer, não tem problema algum, pode fazer. Enfim, né, Renato? A gente não vai falar, não faça. Não, é. Pode fazer. A gente sugere essa, mas pode fazer. Vamos lá. Aqui, Renato, pega um pratinho aí para mim. Está na mão, ó. Pega um pratinho aqui, ó. Então, você vai cortando de pedacinho em pedacinho, ó. Aqui, olha isso daqui. Meu Deus do céu. É que desse jeito aqui não fica muito fácil. Com o palitinho, eu vou confessar a vocês. Não fica muito fácil de cortar, mas... Para cortar. Enfim. Mas é uma boa ideia, né? Mas é possível. É possível. Não é... Enfim. Para quem não tem em casa o espeto, ou não vai fazer no churrasqueiro, ó. Você vai fazer esse pedacinho, ó. Aqui, de novo para cá. Volta para lá. Ah, e se você quiser colocar um pouquinho mais de sal, você pode colocar. Aí, é o seguinte, ó. Fizemos aqui. Vamos começar agora a fazer. Nós vamos fazer agora a picanha invertida. A picanha invertida é muito legal. Aqui, a gente já tem ela aqui, ó. Viradinha. Então, teoricamente, é uma picanha sem gordura. Mas a gordura está tudo aqui dentro, ó. Aí, você vai falar. Poxa, Edu. Picanha invertida é difícil fazer. E, vamos fazer essa daqui, ó. Vamos. Com provolone. Vamos lá. Então, provolone. Deixa eu pegar uma outra faca aqui. Aí, cortado ao meio, tá bom? Tá bom. Ou quer que corte em quatro? Também dá certo também. Qual que você prefere? Eu fiz com quatro, mas ela está grande. Cabe assim também. Cabe assim? Uhum. Vamos fazer assim. Aí, então, você vem com provolone. Ah, se o pessoal reparar, a gente está usando uma picanha com uma capa de gordura menor. Justamente para ficar mais fácil de virar essa picanha. Ótima dica, Renato. Porque assim, muitas vezes o pessoal falou. Pô, Edu, eu fui fazer a picanha invertida, não consegui. O que acontece? Se você pegar uma capa de gordura muito grossa aqui, se você for fazer essa receita com essa capa de gordura muito grossa, você não vai conseguir. Fica mais difícil. Você pode até ser que você consiga, mas não é a mesma coisa. Mas aí, então, você retira um pouco da capa de gordura para poder inverter? É, Fabi, se você, por exemplo, se você tiver a picanha com a capa de gordura, daí você, muito grossa, você tem que tirar, porque senão você não vai conseguir fazer. Não tirar toda ela, mas tirar uma boa parte, senão vai dar errado, tá? Ela vai ficar ruim. Ou quando for escolher, dá para escolher com capa menor também, né? Se não tiver, daí tem que tirar. Tirar o excesso. Tirar o excesso. Não precisa tirar todo, né? Da picanha é o que dá o sabor. Me lembra, depois, que eu vi lá na França, um rapaz fazendo o negócio de uma carne, de um filé, tá? Um jeito... Ah, desculpa, eu estou virado ao avesso, ó. Preciso lembrar que eu... Tirar daqui. Ó, então o que eu fiz, ó? Deixa eu tirar tudo aqui, ó. O que eu fiz, ó? Eu transei aqui, ó. Fus quatro palitos aqui, e se eu colocasse palito de dente, ia quebrar. Então aqui, eu viro aqui, ó, e venho só colocando aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vem como se fosse uma costura aqui, ó. Vem aqui, aí aqui é o próximo. Ó, esse jeito aqui, acho que é o mais fácil. Ó, vem aqui, puxa aqui pra quê? Ó, puxa direito daqui, que é o seguinte. Não vai escapar, e vai escapar o queijo, você vai ficar chateado comigo. Ó, aqui de novo. Aqui, ó. Pronto. Fez uma vez. Ó, tira. Se tem algum excesso aqui, ó, que está faltando, apertar mais um pouquinho, ó. Puxa mais um pouquinho aqui, ó. Vem puxando. Perfeito. Feito isso, aí você vem aqui. Quer prender mais uma vez? Você pode. Ou você trança de volta. Você perdeu aí, Denis? Você aprendeu aí, ó? Ó, volta aqui, ó. Vou fazer mais uma vez a volta, só pra você de casa entender, ó. Vem aqui, vem trançando, ó. Pronto, aqui de novo, ó. Trança aqui embaixo, trança aqui, ó. E ela fica bem presa, ó. Tá? Fiz mais uma que é só pra você de casa ver e entender, ó. Feito aqui, ó. Principalmente essa última, você vem, fecha aqui, vem, fecha aqui. Quer prender um laço diferente, Fabi? Chega aqui. Ó. A Rosângela perguntou se essa é técnica de crochê. Isso aqui vocês nunca viram. Estão sacaneando comigo? Como é que é a Nutella? Rosângela, de Belo Horizonte. Rosângela, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Não tem nada aqui nessa mão, nada nessa mão, ó. Mágica. Olha isso aqui, Lívia. Ó. Ó, é, técnica de crochê. Olha aí, que técnica de crochê. Isso aqui são... Isso aqui foi um técnico japonês, meu, de vôlei, que falou pro tênis não desamarrar. Seu tênis amarrou na quadra, você não sabe o que você vai fazer? Meu, pega lá e faz assim, ó. Ele pega e falava assim, ó. Você pega, ele dava treinamento pra enrolar o tênis assim. Olha isso, é demais. Dava o tênis pra... Você tá com técnica de crochê? Você vê que tem até um brilhinho no seu barbante, meu, não tem não. Fabi, cuidado com a faca aí, ó. Aí é o seguinte. É. Edu, aquele ali tá quente também, você quer acompanhar um pouco de azeite? Vai, né? Ó, nós vamos fazer agora na frigideira, pra todo mundo ver. Então essa daqui é porque é invertida. E tem invertida. Essa daqui você recomenda fazer no forno depois. No forno. Pra não queimar demais. Pra derretar, não. Pra derretar. Pra derretar. Derreter. Derretar. Ó, agora nós vamos fazer o seguinte. Renato, pega uma faca fina ali pra mim, porque isso daqui você vai fazer o seguinte. Tem a picanha nobre que a gente explicou tá aqui, depois a gente veio cortando. Pediu uma faca mais fina pra não varar a carne. Então presta atenção, é? Outra vez que eu fiz, o rapaz me escreveu lá no meu Instagram. Edu, fui fazer, a hora que eu pus, varou a carne pro outro lado, eu olhei e falei, ixi, vazou. O que eu faço agora? Um sanduíche? Crochê. Pra fechar. Aí é o seguinte, ó. Mede aqui, ó. Você vai começar a cortar daqui. Então você mede aqui, ó. O dedo na faca aqui, ó. Mede aqui. Só pode ir até aqui, certo, Alê? Ó, se passar desse meu dedo aqui, eu já medi aqui, ó. Então vamos lá. Aqui. Se passar desse meu dedo, eu vou varar aqui. Tá certo? Então vem aqui espetando com calma, ó. Vai com calma. Vai espetando aqui. Vai sentindo a carne aqui, ó. Vai espetando, ó. Aí só vai até meu dedo aqui, ó. Vai indo aqui. Mais um pouco, ó. Aqui eu paro. Aqui eu paro. Fabi, presta atenção aqui que você vai varar a carne lá na sua casa, ó. Segura aqui. Aí você vem cortando aqui, ó. Tá? No meio, médio, meio da picanha atrás. Vem cortando, ó. Aqui eu posso ir mais, porque eu tô sentindo a faca aqui, ó. A faca tá aqui, ó. Então, aqui eu posso ir mais porque tá no meio. A faca aqui não vai varar, não tem problema, ó. E vem cortando. Apoia a mão aqui, ó. E vem vindo com calma. Baixa pra cima. Vai. Ó. Você entendeu aqui, né? Entendi. Aí aqui, ó. Já tá aqui do lado, quase, ó. Já tá aqui, ó. O que que eu faço? Eu paro e diminuo meu dedo aqui pra aquela posição mais ou menos pra não varar do lado aqui, ó. Tá. Então vem vindo aqui agora o resto até aqui só. Aí, pronto. Aí se ficou alguma imperfeição dentro, você tira, não tem problema. Ó. Faltou algum pedacinho pra tirar? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Faltou algum pedacinho pra tirar aqui, ó. Grudou? Vem com a ponta da faca aqui, ó. Vem tirando aqui, ó. Pronto. Já desgrudou. Vem tirando aqui, ó. Pra ela ficar bonita. Não vai ficar raspando a faca também, que depois vai falar, ah, desfiz toda ela. Aí vai dar errado. Agora você vai inverter. O pedido do Nino de Belo Horizonte vem inverter. Se a gordura tiver muito rígida, dá uma batidinha nela aqui. Aqui esse miolinho aqui tá um pouquinho rígido, ó. Dá uma batidinha aqui na gordura pra amolecer, como se a gente fosse amolecer a gordura aqui. Se ela tiver muito dura, você não vai conseguir fazer também. Aí você vem com calma, ó. Não fica nervoso, senão você não vai conseguir fazer isso, ó. Apoia aqui. Tô quase pedindo pra Lívia pegar a cinta pra me ajudar aqui, ó. Por a cinta nessa cara aqui, ó. Ó. Aqui vem, vem com calma, ó. Não fica nervoso, pá. Tem que fazer com calma, ó. Anderson, você que é um cara tranquilo, ó. Vai virando. O Igor conseguiria fazer isso daqui, que é tranquilão também. Já viu fazendo, né? Ô, Denis, você... O Denis, nosso diretor, parece que na hora crucial ele fala, ó. Em tantos minutos... Tipo assim, ó. Corre que vai explodir uma bomba. Agora espera. Ô, Denis. E o segredo disso é devagar, né, Edu? Se não rasga. Então espera aí, segura um pouquinho. A Lívia, ela falou que não tem problema, que ela espera um pouquinho só. Ó. A cena não é muito bonita, né? A cena não é bonita, mas aqui, ó, para tudo. O resultado final é bom. O cara de coelho tá aí, não? O cara de coelho, pega aqui, ó. A cena não é bonita, mas a carne fica gostosa depois. Porque você vai passando a gordura pra dentro, ó. Aqui foi. Opa. Mais um pouquinho. Aqui foi? Foi. Foi. Aqui foi o resto. Pronto. Ufa. Ufa. Viramos. Edu, eu tirei os três filés aqui. Deixa eu dar aquela descansada pra... Tem até bastante líquido aí. Pra mostrar. Se quiser tirar um pouquinho, pode tirar, viu, Rê? Tá. Aí, ó. Lavamos a mão aqui, rapidamente, ó. E daí a gente vai fazer o seguinte, ó. Você tá vendo aí a picanha invertida já com o recheio dela, recheio de provolone. Isso. Rê, é... Mostra aquele jeito que você tem que virar também de ponta cabeça, pra ela não sair. Aí você tá vendo as três carnes, ó. O ponto... Esse, quem sabe, é o mais importante desse daqui. Mal passada. Essa lá nessa parte. Qual que é? Essa daqui, se alguém mostrar... Isso. Ela de pezinho aqui que vai dar uma impermeabilizada e o queijo não sai. Impermeabilizada, olha. Exato. E, ó, desse jeito que a gente tá fazendo aqui, ó, ela fica com um pouco de gordura também, né? Olha que interessante. Aqui, ó, você pode cortar mais um pedacinho dessa, ó. Então, você vai fazendo aqui, ó, essa outra que a gente fez. Vou ter que apoiar assim, viu, Fabi? Não é o jeito mais... Opa, cortou o pedacinho ali. A gente vai e vem cortando assim, ó. Essa daqui fica... Essa ficou gostosa, hein, Fabi? Muito, muito gostosa. Edu, o chefe Guto Medeiros, que já veio aqui cozinhar... Eu vou cozinhar com você. Tá assistindo o programa e tem uma dúvida. Mandou pra gente... Eu duvido que o Guto tenha dúvida. Eu duvido, eu duvido. Ele quer rechear a picanha com legumes. Ele quer saber se o que você aconselha, se é melhor ele pré-cozinhar os legumes ou não. Olha, ô Guto, querido, você tá mais convidado a voltar. O Guto é craque. É o seguinte, os legumes que são, por exemplo, uma mandioquinha, uma batata, enfim, são mais rígidos, é melhor cozinhar. Tá. Agora, se for uns legumes mais molinhos, por exemplo, a gente faz... O Guto faz também uma carne recheada com cenoura, com cebola, aí não precisa. Então, o que é mais duro, precisa. Agora, que fica bom com queijo, fica, hein, Renato? Fica bom demais. Aproveitando a pergunta do Guto, pra nos ajudar. O Guto, eu tenho certeza que ele fez isso pra ajudar a gente. Eu ia falar pra rechear um frango com legumes, que combina mais. Aqui na picanha pode ser um queijinho. Pode ser um queijinho, mas olha, que tal fazer... Ô Guto, você me deu uma ideia, Guto. Eu acho que eu entendi na sua cabeça agora. Você captou? Nossa, vai ficar bom, hein? Ô Guto, ó, o que você pode fazer? Renato, você prefere o da cebola ou prefere esse? Da cebola. Cebola, certeza. Com certeza. Guto, em sua homenagem, então, ó, nós vamos fazer o seguinte. É, açúcar. Tem uma... Vamos usar essa tigelinha aqui, ó. Aqui a gente tem cebola. Então, cebola, que você pode cortar em rodelinhas, em fatias, enfim. Aqui a gente tem, ó, pra três cebolas aproximadamente, uma colher de sopa de açúcar rasa pra cada cebola. Então, três cebolas, três colheres de sopa de açúcar raso. E a gente pode deixar ela, assim, na água, ó. Eu vou rechear pro Guto aqui, ó, com a cebola. E essa daqui depois a gente faz de outro jeito. Então, você tá acompanhando várias formas de fazer picanha. Aí, aqui o açúcar junto com a água. Aí, você vai deixar essa cebola de molho ali. O que vai acontecer? Ela vai perder a acidez, certo, Rê? Exato. Deixa eu pegar a outra pra você. Uma parte escorrendo aqui. Aí, ó, você dá uma escorridinha. Não precisa daquela escorrida. Pode tacar pra cá. Pronto. Mais um pouquinho. Ou tá bom? Tá bom também, né? Ah, esse daí já cabe. Ah, tá bom. Vou rechear. Isso. Aí, aqui a gente pode colocar um pouquinho de vinagre. Pouco vinagre, ó, Guto. Uma colher de sopa basta. E daí, aqui, ó, vamos temperar com uma salsinha. Você tá me lembrando aquelas empanadas argentinas recheadas de cebola e queijo. Qual que é? Empanada argentina tem uma bem típica, que é de cebola com queijo. Falando nisso. Nossa, fica bom isso daí. É um truque muito legal pra fazer a empanada que você falou, Rê. Eles deixam a empanada pronta, gelada, o recheio gelado. Quando coloca a massa no outro dia, por isso que ela fica tão crocante e úmida. E tem muita cebola. Nossa, e fica muito bom, né? Mais de 50% de cebola do que de carne, por exemplo. Eu gravei lá. Vamos fazer um dia. Vamos, vamos fazer. Tá fechado. Fizemos aqui a... O Renato fica feliz quando vai explicar. Olha a felicidade do Renato. Olha, eu na frente dessa chapa aqui. Peraí, o chapeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. O Guto perguntou... Marina, chama o Guto de novo. Já tô chamando, hein, Marina? Muito bom. O Guto é muito bom, né? Ele é muito bom. Renato, ó, aqui fizemos a picanha, tá invertida e o Guto pediu legumes. Vamos fazer com cebola, né? Aí colocamos a cebola aqui, ó. Olha que beleza isso daqui, ó. Vamos rechear a picanha com a cebola que a gente tirou a acidez dela, certo, Renato? Muito bem. Essa cebolinha aqui na... Seria um acompanhamento? Seria um acompanhamento, mas façam isso no açúcar que ela fica muito gostosa, não perde a crocância, mas não fica tão forte, né? E será que o Guto quer queijo ou só cebola? Vamos fazer só com cebola. Capricha na cebola? Renato, eu vou segurar aqui. Você pode caprichar na cebola? Capricha na cebola. Bom, quando vocês recheiam essa, tem a pergunta da Fátima. Ela pergunta assim, picanha é a única carne que dá pra fazer invertida ou outras carnes ela conseguiria também? Ó, a fraldinha é fibrosa e não tem por que você fazer. É... Deixa eu ver. Aria pra fazer... Ah, o cupim já é... Já tem muita gordura pra todo lado. Sem inverter, bom. Sem inverter, bom. O contra-filé da Aria? Vamos fazer a verdade. Se for o pican, se for o cupim... O cupim nem precisa. Pra onde você virar vai ter gordura. Vai dar igual. É, vai dar a mesma. Talvez a maminha. Talvez. Vamos poder, vamos fazer a maminha. Eu tava pensando nisso. Acho que a maminha é a carne que mais daria pra fazer, assim. Olha que beleza, ó. Ela mandou no seu Instagram lá que seu vídeo tá bombando, viu? Tá bombando? Tá. Que bom. Fico feliz, então. Pô, Denis, 20 segundos é sacanagem. Se eu falar que daqui 20 segundos eu tenho que fazer alguma coisa, 20 segundos é agora, né? Praticamente. Mas, ó... Pra uns 20 segundos, Edu, eu vou trocar as picanhas do forno, tá? Aquela que a gente colocou no começo eu vou tirar e a que eu doarei com... Já tá pronta, Renato? Já. E daí eu coloco essa daqui com provolone. Ah, sim. Ó, picanha com provolone. Mostra ali a picanha com provolone. Ela já tá aqui, ó, com a cebolinha embaixo também pra não queimar. Perfeito. E agora eu vou tirar a outra do forno e colocar essa daqui pra acabar de açaí e o provolone derreter. Vê se o Guto gostou da ideia aqui da nossa picanha, Fabi. Gostou? Guto, tô esperando a sua mensagem, hein? Se deu certo, se era isso, se a gente tirou todas as suas dúvidas. Vamos colocar ali na chapa, ó? É. Ah, vamos colocar aqui, ó. Vamos. Vou pegar a tesoura aqui. Aqui, ó. Aproveitando que você vai amarrar... Vai. O Luiz também tá no seu Instagram, ele falou que tá sensacional a picanha e ele quer saber se essa picanha invertida ele poderia fazer na churrasqueira. Ele deve fazer churrasco de final de semana na casa dele, né? Pode, pode fazer. É que a ideia aqui foi fazer pra quem não tem, enfim, ou fazer agora, como ele tá no meio da semana, mas pode fazer sim, ó. Aqui você já vem prendendo, ó. Aquela, naquela... Desculpa. Desculpa, eu... Alê, tá bom aí pra você? Aí você vem aqui, ó, e vem trançando aqui, ó. Esse é o jeito mais fácil. Trançou aqui, a gente tá usando esse palito pra você economizar, porque se você usar o outro, vai quebrar pra todo lado. Vocês querem o lá, vocês querem aprender outro tipo de nó, nó de marinheiro? O que vocês querem aprender aí? Fala aí. Tá dando risada, né, Pat? Tá bom, ó. Aqui, ó. Quer mais uma vez, ó? Ó. Tá vendo aqui, ó? Puxa aqui, puxa aqui, ó. Fiz bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Aí você vem... Cadê o negócio pra não desafiar a faca aqui? O quê? Nada, Rê. Já foi. Desafia a faca depois. Pronto. Ah, não. A pedra tá lá dentro aí, você tá perguntando? Ninguém acha que é tesoura. Tesoura. Ah, tá. O Renato tá pensando em tesoura e outra coisa, Renato. Tá concentrado na chapa, chapeiro. Renato é chapeiro, profissional. Eu tô animado com essa picanha aqui. Com qual picanha? Essa daqui que você fez no começo? Eu tô animado com todas, meu. Pera aí. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Essa da cebola também, fiquei curioso, viu, Guto? Essa daqui, o que a gente faz, Renato? Olha só, vamos mostrar, Lê? Essa daí que a gente tirou... Fecha aqui, ó, Lê. Fecha aqui, Lê. Aqui, ó. Vamos tirar porque vai sair até uma massinha aqui. Se deu tudo certo, ó. Aí, Lê. Foi? Ó. Ó que beleza. Meu Deus do céu. Dá pra almoçar agora? Dá o quê, Fabi? Pra almoçar agora? Pra almoçar agora? A gente, tipo, para o programa agora. Pera aí, vamos lá. Para o programa agora e faz. Vou deixar ela dar uma esfriadinha, dar uma sentada. Vocês estão curiosos por abrir essa picanha aqui? Sim, eu tô, pelo menos. Qual que foi essa, Rê? Me ajuda a lembrar. Essa foi a primeira, que a gente só passou na chapa com sal. Cadê o pegador? Aqui. Esse, melhor. Não, esse aqui, ó. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é bom, ó. Aqui tem... Sumiu, né? Aí, pronto. Tá escondido. Agora sim, ó. Vai que ele estoura. Aí, ó. Essa daqui. Se você achar... A gente já fez ela na... Tá bom aí pra você, Alê? Eu fico aqui em cima, ó. Se você achar que precisa passar mais, você pode dar uma passadinha, inclusive, na chapa. Mas se você olhar, ó. Eu vou dar uma palpadinha na carne. Você vai ver que o líquido dela tá aqui ainda. Tá vendo, ó? Olha que belezinha, ó. Você quer dar uma passadinha? Ah, Edu, eu gosto um pouquinho mais passado. Daí não tem problema. Você pega ela ali, ó. E dá uma passadinha nela. Eu gosto assim. Assim, no meu modo de dizer, já tá boa. Aí, se você achar, Edu, tá muito... Agora, por exemplo, ó. Agora tá muito vermelho. O que eu faço? Vamos dar um truque rápido aqui, ó. Deixa eu cortar um pedaço aqui. Agora sim, ó. Você vai dar um susto nela de um lado e de outro. Aliás, eu fiz o contra-filé ontem pra Maria. É... A tarde eu fiz o contra-filé assim, Rê. Ficou muito bom. Posso ir com três pedaços aí, Rê? Pode. Ó, claro. Você dá uma escorridinha aqui. Foi com três pedaços pra cá, ó. Aqui é o tempo de você pôr e virar, ó. É o tempo de colocar, ó. Você viu? Eu coloquei as três. Essa eu coloquei primeiro, eu viro. Essa eu coloquei segunda, eu viro. Essa eu coloquei terceira. Pega um pratinho pra mim, Rê. Pega. Aí você vai, ó. Já tá pronta, ó. Vou tirar essa primeiro, que eu coloquei primeiro. Ó. Aqui. Então, pra quem não gosta da carne mal passada, ó. Esse da sapastadinha ainda fica com esses crostadinhos, hein, da chapa, ó. Nossa, que é a melhor parte. Meu Deus. Tá vendo a fumacinha? Que beleza isso daí, hein? Olha, Renézinho. Quem tá lá em cima hoje? O Juneba. O Juneba. O Juneba. Um grande abraço a você. O Juneba é craque, ó. Abraço, Juneba. O Juneba é craque também, ó. É todo mundo, né? Aqui só tem... Ah, ainda põe a cebolinha, né? Ah, cebolinha que a gente fez ali, Renato, ó. Nossa, essa é a melhor parte, realmente. Agora... Todo o sabor da picanha aí, ó. Agora sim, ó. Você tá vendo aí a imagem bonita da picanha? Agora sim. Aproveita e tira a dúvida do acompanhamento, Edu. É. É, tem acompanhamento ideal pra picanha? Vamos fazer um rápido, uma farofinha? Vamos. Rápido. Edu, até eu tinha colocado esse daqui. Se você quiser passar algum bife aqui, dá pra fazer um molhinho de mostarda também. Por isso que eu já deixei essa Flavorstone. É... E também a farofa, lógico, que é a melhor parte. Bom, molhinho de mostarda. Vamos fazer, pra quem quiser. Você deu a dica, Rê? Eu vou fazer, tá? Então, molho de mostarda, ó. Creme de leite. Aqui a gente tá usando creme de leite fresco. É, que é bem simples e fica bem gostoso, né? Olha que... Olha que bobagem você consegue fazer aí na sua casa. Mas é bom, hein? É uma bobagem do bem. Uma bobagem boa. Boa. É... Rê, pega mais três picanhas ali. E dá uma passadinha aí e põe num prato. Legal. Aí você pega creme de leite fresco, um pouquinho de mostarda. Se tiver mostarda antiga, melhor. Se não tiver, pode fazer com a mostarda tradicional, enfim. Se quiser colocar uma salsa aqui, o que você acha, Renato? A salsinha fica sempre bonita e dá um sabor, né? Fica bom, vai dar um sabor também, ó. Então você vai misturando creme de leite fresco, a mostarda, até ela derreter aqui, ó. Quem pediu os acompanhamentos, Sabi? Foi a Suelen. Suelen. E aí eu quero aproveitar também e pedir pra você mandar um beijo pra Cícera de Mariporã, porque ela... Cecília de Mariporã, que ela já mandou pelo WhatsApp, já mandou pelo seu Instagram, ela diz que vê o programa todos os dias. Que bom, manda um beijo pra ela. Cecília? Cecília. Cecília, um beijo pra você, ó. Porque o molhinho já tá no jeito. E daí, por exemplo, você quer fazer a carne, como a gente fez ali, e colocar o molhinho por cima, fica delicioso, fica não, Rê? Fica muito bom. Colocar o molhinho de mostarda aqui. Aí eu vou ajeitar essa carne aqui, pra cá. Essa carne aqui, pra cá. Essa daqui, pra cá. Aí, pra quem pediu um acompanhamento, ó. Creme de leite, mostarda, creme de leite fresco, né? Mostarda. Isso. Se você colocar um pouquinho de sal, pode colocar. Mas como a carne já tem o sal também, não há grande necessidade de colocar aqui, não. Nossa, 10. É boa essa daqui também, hein? Só mostarda, creme de leite e sal só. Molhinho fácil. O pessoal pediu molho fácil, não tem mais fácil que esse, né? Sabe quem eu acho que vai gostar dessa carne aqui? O lordelão. Lordelo, se tiver hoje aqui gravando, ó. Se quiser vir comer, ó. Lordelo vai gostar dessa carne aqui. Bom, acompanhamento. Fabi, faltou alguma carne a gente fazer? A carne, sim, que a gente se propôs? Se você quiser mostrar o outro corte também argentino, é bacana. Vamos deixar ele pra semana que vem? O retorno da picanha? Vamos lá. O retorno da picanha. Não me enrola, você pergunta. Não, ó. Eu achei uma excelente ideia, Rê. Mas é tanta receita, não é? Ainda bem. Vamos fazer o... Esse fundo de panela. Opa. Isso, tá quente. Eu tava com essa ideia e tava com medo que acontecesse isso. Tá com a mesma ideia que eu, só que você não pegou, né? Você foi esperto, né? É, eu não sabia se ia fazer a farofa agora. Aqui vamos fazer uma farofinha. E a farofa é gostosa também. Então é que a gente dourou a picanha e tá com aquele sabor, né? Será que a outra vai dar... Já vai dar pra tirar? A outra lá? O que você acha? Eu acho que daqui a pouquinho já dá, hein? Já dá? Vamos tentar tirar daqui a pouquinho. Também vou colocar isso daqui já embaixo. Aqui a gente tem, ó. O óleo de coco. E é o seguinte. Esse óleo de coco é espetacular. Tem a colherinha aqui, vai com o garfo mesmo, ó. Aí você pega o óleo de coco aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. Um pouquinho do óleo de coco pra fazer a farofa. Farofa com óleo de coco, ó. É do Guedes Cid e Oliveira. Esse aqui, ó. Sem sabor e sem cheiro, ó. Que delícia, ó. Ô, Cid, eu fico feliz de usar nossos produtos aqui no programa, viu? Ó. Aqui óleo de coco pra fazer a farofa. Se você quiser colocar até o coco calado depois, você pode. Esse aqui é o sem cheiro e sem sabor. E tem o outro óleo de coco que também é delicioso, com sabor. É fantástico. Muito bom. Aí, aqui, colocamos um pouquinho de cebola. E deixamos dar uma fritadinha aqui, ó. Um pouquinho não. Vamos colocar bastante. Duas cebolas, ó. Eu vou colocar um pouquinho só. Duas cebolas. Aí é o seguinte. Ó, temos ainda a outra picanha. Temos ainda o corte argentino. Temos ainda outros acompanhamentos. Eu sugiro a gente, como tem muitas receitas que a gente separou, eu sugiro a gente fazer o retorno da picanha. Ah, sempre bom, hein? O retorno glamuroso da picanha. Picanha 2, ou retorno? Boa, Denis. Picanha 2, ou retorno? Ó, o Denis acabou de dar uma boa notícia. Tem mais um minuto ainda pra eu fazer a farofa. Fala lá, um minuto. Tá lá. Um minuto pra fazer muita coisa. Aliás, ó, colocamos a cebola. A fritadinha. Isso. Aí a gente pode colocar... Parofa simples e bem gostosa. Parinha de mandioca. Quem quiser colocar de milho junto, pode. Pode sim, fica bem boa. A gente costuma fazer aqui, né? Tá com gostinho legal. Ó, se você... Renato, você tem que topar. Se você der a ordem que tudo bem, aí eu vou fazer. Tá. Ó. Voltar na outra semana. Voltar não, porque você tá aqui todo dia, né? Voltar é mal dizer. E a gente fazer esse molho aqui, que é delicioso. Mostrar os cortes argentinos. Pegar todas as dúvidas, que a Fabi falou que tem um monte de coisa que chegou. Muito bem. E fazer na outra semana. Daí vocês decidem. Vocês querem semana que vem ou querem na outra semana? Daqui a duas semanas ela volta, então. Tá vendo a picanha recheada aí. Eu falei pro Renato tirar essa outra. Do jeito que ela tiver, não tem problema. Porque o importante é mostrar a realidade. Quanto tempo ficou, enfim. Quanto tempo mais poderia ficar, né? Eu vou falar que tem um público que gosta dela sangrando também. É. Tem, né? Tem, ô. Ah, tem tudo aqui, ó. Aqui mais um pouquinho, ó. Vou até cortar aqui, ó. Depois eu tiro esse pedaço. Vou aproveitar, Rê. Eu vou cortar esse pedaço aqui pra mostrar aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Você acha fazer o seguinte aqui, Rê? Tirar aqui, ó. Cortar aqui. Isso. Só pra mostrar pro pessoal como ela tá, vai. Aí, tá firme. Foi. Ó. Será que é a recheada? Meu Deus do céu, que beleza. Ó, o queijo ainda precisa derreter mais um pouquinho. Um pouquinho. Mas, ó. Já tá vermelho, tem gente que gosta assim. Ó. É só pro pessoal entender como que é. Só pra entender como é que é. Não, só dá pra comer. Não vou dizer pra você que não dá. Já dá pra comer. Tá ótimo. É, eu deixaria mais. Eu deixaria mais um tempo. É o tempo do intervalo. Deixa eu correr aqui. Não, não, não. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia nessa manhã tão especial. Obrigado, viu, Rê? Obrigado, Edu. Valeu. Olha só. Parabéns. A farofa tá pronta como acompanhamento. Que a senhora pediu, né, Fabi? Eu pedi acompanhamento, porque eu vou almoçar muito bem hoje. Não, foi do Teleto que pediu, mas você vai comer, não é? Sim. E a gente fez picanha invertida, recheada com queijo. Fez ela invertida, recheada com cebola. Que foi um pedido do nosso querido Guto. Ensinou vários cortes pra quem quer bem passado, mal passado, enfim. Mas tem muita coisa que a gente vai fazer. Então daqui duas semanas... Perdão. A gente vai fazer de novo. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.